Nas últimas semanas, vocês, amigos techers, me enviaram várias perguntas sobre o sistema de grid do Bootstrap 5. Por isso, é sobre este tema que eu quero conversar hoje com vocês. Fala, techers! Hoje, eu quero iniciar um assunto e um papo com vocês, amigos techers, sobre site responsivo. E, claro, utilizando o nosso amigo Bootstrap 5 para que ele sirva como base de toda a estrutura das páginas. O legal do site responsivo é que ele pode ser visto ou visualizado por qualquer usuário em qualquer dispositivo. Ele tem que ser bem visualizado num smartphone, tem que ser bem visualizado numa TV inteligente e até mesmo num smartwatch, nesses reloginhos inteligentes que tem por aí, que agora também possuem navegadores. Então, o site responsivo, o legal deste conceito é que ele pode ser consumido, o conteúdo ali do site responsivo pode ser consumido em qualquer dispositivo, em qualquer tamanho de tela. E isso é muito importante para que você consiga atingir o maior número possível de usuários. Como esse é um assunto super legal e super bacana, eu vou dividir este techcast em dois. Neste aqui, eu vou mostrar um pouquinho de media carry, vou falar aonde você encontra as informações de grid e layout do Bootstrap 5 e vou mostrar aqui um exemplo super bacana de como isso funciona. E no próximo techcast que eu vou gravar sobre layout, eu quero fazer totalmente baseado nas perguntas que vocês deixarem aqui embaixo nos comentários. Então, deixe aí a sua dúvida, deixe aí a sua observação que eu vou falar sobre ela no próximo vídeo. Eu acho que assim vai ficar um conteúdo bacana, hein? Então, vamos participar, Tecker. Deixe aí suas dúvidas sobre layout, grid, media carries e tudo o que faz parte do site ou do conceito de site responsivo. Mas antes da gente continuar, eu quero informar que este techcast é um oferecimento da HostGator, a nossa grande apoiadora aqui do canal. Se você quer hospedar o seu site ou aplicação responsiva, clica no primeiro link aí na descrição que tem desconto exclusivo para você, Tecker, poder hospedar qualquer site ou qualquer projeto web que você tenha. Eu vou fazer um pouco diferente hoje, Tecker. Eu já vou começar na prática e depois a gente vai ver um pouco de onde você encontra a documentação e exemplos de como trabalhar com layouts responsivos com o Bootstrap e também com o Bootstrap 5. Então, o que eu vou fazer aqui, eu tenho um HTML super padrão, não tem nada demais, é um HTML todo em branco, não tem nem estrutura nem nada. E eu vou definir alguns breakpoints no meu media carry, que é o quê? Quando a resolução mínima for 700px, o background é uma cor. Quando ela for no mínimo 800px, o background é outra cor. E quando ela for no mínimo 900px, o background é uma outra cor. Então, é isso que o media carry faz e é isso que os breakpoints são, que é o tamanho ali da resolução que você está trabalhando ou que você quer que o seu usuário veja naquele momento no dispositivo dele. Então, o que eu vou fazer, ó, aqui no HTML, dentro do head, eu vou criar um style, que não tem nada demais, né? Então, é só um style aí, uma tagzinha. E aqui dentro, eu vou colocar o meu media screen. Aqui dentro, logo depois do screen, eu vou colocar um end, vou abrir e fechar parênteses. E aqui dentro do parênteses, eu vou definir a minha largura que eu quero. Que nesse primeiro caso, vai ser 700px. Então, quando a minha tela tiver no mínimo 700px, eu quero que o corpo do meu HTML tenha o background da cor preta. Tá? Então, eu vou aqui, ó. Preto. É essa cor. Então, se o meu usuário estiver num dispositivo que tenha no mínimo 700px de largura, o background dele será preto. Agora, eu vou fazer o seguinte, mais uma vez, eu vou definir agora, né, dentro desse media screen, que, deixa eu pôr o end, né, dentro do parênteses, opa, abre e fecha parênteses, que o mínimo de largura seja 800px, tiro ponto e vírgula, sinal da pau. E aqui, mais uma vez, que o corpo, né, quando estiver nessa resolução, ele mude o background para uma outra cor. Daí eu vou pôr aqui um 09, 2C, B6. Eu nunca lembro de todas as cores, tá? Então, vocês me desculpem se eu estou colocando aqui cores muito loucas. É porque tem algumas que eu lembro, mas eu não decorei todas as cores. Isso aí não precisa. Para que decorar todas as cores hexas, né, de hexadecimão? Então, deixa nos comentários aí também. Quero saber se você sabe decor todas as cores para você usar aí na sua página, no seu HTML. Então, mais uma vez, aqui o mid screen, aqui em cima eu vou pôr o end, vou abrir e fechar parênteses, é aqui dentro, na largura mínima, eu vou falar que é 900px agora, tiro ponto e vírgula. E, mais uma vez, que o corpo do meu HTML mude para um background color aqui, né, só o background dessa que a gente está definindo aqui, para um FF33A8. Eu acho que é isso, que é o meio rosinha e tal, é uma cor legal. Então, tá aí. Eu estou falando o seguinte aqui, basicamente, é isso aqui, né, basicamente, isso aqui é o básico do media carry e dos breakpoints. Então, eu criei aqui falando o seguinte, que quando a minha tela ou a resolução do meu usuário for no mínimo 700px, a cor é preta de fundo, do background. Quando for no mínimo 800px de largura, o background é azul. E quando ele estiver numa resolução mínima de 900px, o fundo é rosa. Então, eu vou salvar isso aqui, esse código, que também vai estar aí embaixo na descrição para você baixar, amigo Tecker. Vou lá no Opera e atualizo a página. Olha lá, eu estou numa resolução maior ou no mínimo de 900px. Então, ela ficou rosa, o background. Se eu vier aqui no inspecionário e mudar as minhas resoluções, né, então a mínima que eu defini é o 700px. Olha lá, ficou preto. Se eu colocar 800px de largura da minha resolução, ficou azul. Então, dependendo do tipo de dispositivo e do tamanho de tela que o meu usuário está vendo a minha página, ele vai ter um layout personalizado para ele. Isso é o layout responsivo. Isso é um site responsivo. E essa aqui é a página oficial da documentação sobre layout do Bootstrap. Bootstrap, tanto da versão 5, quanto da versão 4, que é a que você deve utilizar em produção atualmente, que a 5 ainda está em alfa. Você não vai usar a 5 em produção aí, hein, amiguinho Tecker? Porque pode dar vários bugs e você ficar todo perdido. Então, aqui na página da documentação sobre media carries e layouts e breakpoints, você vai encontrar tudo que o Bootstrap pode fazer para te ajudar. Porque no exemplo que eu te mostrei, foi tudo na mão. Aquilo tudo, o Bootstrap já tem pronto. Por isso que ele é legal para quem quer fazer um site super rápido, que seja responsível, que seja moderno e que funcione em qualquer dispositivo. Aquilo tudo que eu fiz, você vai pular várias etapas se utilizar o Bootstrap. Mas é importante que você conheça a parte básica do media carry, dos breakpoints, para depois você entender como o Bootstrap funciona e como tirar o melhor proveito de todos os recursos que ele tem e disponibiliza para você. Então, nas páginas que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, você vai encontrar tudo sobre media carries e como o Bootstrap trabalha com isso. Você vai encontrar também a parte de containers, que é onde o seu conteúdo vai ficar. Então, como que você vai montar a estrutura das suas imagens, dos seus textos, dos seus formulários. Você tem como definir tudo isso através das classes do próprio Bootstrap, que ele já traz isso pronto para você, pensando no dispositivo que o usuário estiver usando. Então, independente da resolução, o Bootstrap já tem a solução pronta lá, que você só vai personalizar uma ou outra coisa para ficar do jeito que você quiser. Então, aqui tem a parte desses containers, tem a parte de grids, colunas, tem também o Zindex, e isso é muito legal, principalmente quando você trabalha com vários elementos na tela. Eu quero depois fazer um pequeno vídeo aí só para falar sobre isso. E também tem, olha só que legal, alguns exemplos prontos para você estudar o código e ver como foi feito. Isso é essencial para quem está começando agora ou para quem está querendo utilizar o Bootstrap. De repente você já é um mestre aí do HTML, do CSS, do JavaScript, mas quer ganhar tempo. Então, o Bootstrap pode ser também indicado para você. E olha só, quando você abre um desses exemplos, ele te mostra como, né? Ele te mostra a estrutura e também como fazer aquilo que ele está mostrando. Então, tem aqui a parte de grids, tem a parte de colunas, tem a parte de responsividade. Então, como a página vai se comportar dependendo da resolução do usuário e mais um monte de outras informações. E mais uma vez, né? Se você inspecionar aqui e mudar o tamanho da página que você está, olha só, você já vê em tempo real como ela vai ficar nas mais diversas resoluções que existem de dispositivos. Daí você pode usar aí também uma resolução que você quiser, né? Igual o nosso exemplo. E daí você consegue ter um controle de como cada elemento na tela vai se comportar baseado na resolução ou na largura da tela do seu usuário. Isso tudo que eu mostrei é o básico do básico do site ou do layout responsivo. Olha o conceito de um site responsivo. Eu quero agora que você mande suas perguntas aí embaixo para que eu possa produzir o próximo vídeo, o próximo TechCast sobre layout e também sobre sites responsivos. Porque desta forma eu consigo criar um conteúdo que vai realmente ajudar você, amigo Techer. O meu microfone é um trambolho, então ele fica bem na frente do teclado. Eu estou testando este outro aqui que parece da Sandy Junior. Até agora eu não consegui configurar ele para ficar bom igual esse outro aqui da HyperX. E esse é da Razer, hein? Paguei até caro nisso aqui. Então eu estou tentando, nos próximos vídeos, quando eu for ter que digitar algo, fazer algum código, usar o Sandy Junior aqui. Mas vamos ver se no próximo eu já consigo. Mas tudo isso é para levar um conteúdo cada vez melhor para vocês, amigos Techers. Por isso eu peço que você sempre curta, compartilhe todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Me siga também lá no Instagram, no Twitter e no Facebook e também lá no LinkedIn. Porque assim a gente pode criar uma comunidade para que eu saiba tudo o que você está buscando e possa, do lado de cá, criar os conteúdos para te ajudar. E também não esqueça nunca de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. Porque se você é um novo usuário, é interessante que você assine o canal para saber das novidades que eu posto. E se você já é um assinante do TechZoom, clica no sininho, que assim você recebe em primeira mão tudo o que eu postar aqui no canal. E desta forma, a gente vai criar uma grande família de Techers para compartilhar conhecimento. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho